Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu só vou agradecer a vocês aí, são 50 inscritos aí no canal, eu fico muito contente por cada inscrito. Cada um aí representa aí um degrauzinho a mais aí que a gente vai dando no canal. E eu só quero proporcionar a vocês aí o conteúdo divertido, legal, falar do jogo aí que eu gosto pra caramba. E é isso aí, agradecer aí a vocês, a todo mundo aí que contribui no canal, dando like, comentando, visualizando. E aí, pra comemorar, né, eu fiz um desenhinho aí. Quem é esse cara aí, né? Parece comigo? Não sei, né? Mas é isso aí, um desenhinho, comemoração aí aos 50 inscritos. Muito obrigado aí a vocês, tá? Continue acompanhando o canal, vou estar postando mais jogos aí, fé em Deus aí no futuro. Por enquanto, tô me empenhando aí no Marvel Future Fight, um jogo que eu tenho bastante experiência já. É, gosto de jogar também. Isso aí é uns truquezinhos, eu vou passando pra vocês. Mas fiquem ligados no canal aí, que vai vir mais conteúdo, vai vir mais jogos diferentes. E eu nunca vou esquecer esse joguinho, não. Enquanto ele tiver o servidor rodando, eu vou estar jogando aí e mostrando o conteúdo pra vocês, beleza? Eu só vou agradecer, eu não vou nem pedir pra se inscrever, não. Eu vou agradecer aí. Muito obrigado aí, muito obrigado mesmo a todo mundo, beleza? E até mais!